E aí, gente, tudo bem? Infelizmente, chegamos no nosso último dia juntos aqui. Que privilégio foi pra mim poder estar com você aí e estudarmos juntos a lição. Eu espero que você tenha gostado, tenha aprendido um pouquinho, porque quando a gente abre a Palavra de Deus, é impossível não aprender. Cada vez que a gente abre esse livro com o Espírito de Oração, Deus fala com a gente. E no último dia da semana, nós vamos fazer uma recapitulada daquilo que a gente aprendeu. Nós vemos os princípios de Jesus como professor, nós vemos os ensinamentos de Moisés, vemos os ensinamentos de Salomão, de toda a Palavra de Deus, porque a Bíblia fala, que lá em 2 Timóteo 3,16, que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil pra nós. Nos ensina a verdade, corrige os nossos erros, nos ensina a maneira certa de viver. E eu queria ler com vocês um texto que algumas pessoas entendem um pouquinho de maneira errada. Olha só o que diz a Bíblia em 1 Coríntios 2, 4 e 5. É Paulo que está falando aqui. E ele diz assim, O meu ensinamento e a minha mensagem não foram dados com a linguagem de sabedoria humana, mas com provas firmes do poder do Espírito de Deus. Portanto, a fé que vocês têm não se baseia na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Que verso maravilhoso, né? Que mensagem maravilhosa de se ouvir. A sabedoria que nós sabemos da Palavra, a sabedoria que vem de Deus, não é a sabedoria humana, que uma hora vem e outra passa. É uma sabedoria verdadeira. É realmente aquilo que Deus espera que a gente viva, que a gente aprenda. Agora, algumas pessoas leem alguns textos assim, e elas falam assim, Ah, tá bom. Então, eu não posso dar ouvidos à sabedoria humana. Então, eu não vou estudar. Então, eu não vou aprender. Não vou me esforçar. Isso aqui eu não posso ler. Ninguém que tenha um pensamento diferente do meu. Pera aí, não é bem assim. A sabedoria humana que Paulo está se referindo aqui, é a sabedoria que vai contra a Palavra de Deus. Agora, existem muitas áreas do conhecimento que nós, cristãos, devemos nos aprofundar e devemos aprender. Ser cristão não é ser ignorante. Ser cristão não é ser propagador de ignorância. Pelo contrário, a verdadeira ciência, gente, se alinha perfeitamente com a vontade de Deus. A verdadeira ciência se alinha perfeitamente com a Bíblia. O seu dever como cristão é estudar, é conhecer, é aprender para que você possa ser usado por Deus de maneira mais eficaz. Perceba, para que Deus escolha se vai usar ou não uma pessoa, a única coisa que Ele quer ver é se aquela pessoa está disponível para que Ele use ou não. Se a pessoa tem humildade e fala assim, Senhor, trabalha comigo. Eu não tenho muita sabedoria, eu sou ignorante nessas áreas, mas eu quero ser usado. Para Deus é isso que basta. Agora, quando nós nos capacitamos e somos humildes para permitir que Deus nos use, então Deus pode fazer ainda mais. Quer um exemplo disso? Paulo, gente. Paulo não era qualquer ignorante. Paulo era um estudioso. Paulo era um homem muito inteligente. Ele sabia conversar com diferentes tipos de pessoas. E Deus pôde usar Paulo para levar mensagem a muitos lugares. Você, quando investe na sua educação, quando investe no conhecimento da verdadeira ciência, você se prepara para ser melhor usado por Deus. Então, os nossos filhos têm que ir para as faculdades, nossos filhos têm que estudar, têm que fazer mestrado, têm que fazer doutorado. Você tem que fazer essas coisas. Por quê? Porque o verdadeiro conhecimento, quando ele é realmente verdadeiro, ele está alinhado com a Bíblia, ele está alinhado com a Palavra de Deus. Nós não precisamos ter medo do conhecimento. A gente tem que buscar, a gente tem que aprender. A minha fé não é uma desculpa para a minha ignorância. Ah, eu creio que Deus fez isso e cuida de mim, então não preciso saber mais nada. Pelo contrário, é justamente porque eu creio que Deus fez e que Deus tem o controle de tudo, que eu quero entender cada vez mais o trabalho de Deus. Eu quero fazer um desafio para você hoje. Que você se comprometa a crescer no conhecimento, no verdadeiro conhecimento, não só na Palavra de Deus, mas em todo tipo de conhecimento que se alinhe com a Palavra de Deus. aquilo que é uma mensagem que vai contra a Bíblia ou que vai contra aquilo que Deus estabeleceu na sua Palavra como bom para nós, isso nós podemos ajeitar, isso é sabedoria humana, mas no resto nós precisamos ser excelentes no conhecimento. Como cristãos, é nosso dever saber e aprender mais para que nós possamos ser melhor usados por Deus. Que Deus te abençoe, que Deus cuide de você. Sabe que o mais importante é você estar disponível. E se você está disponível, você já deu o primeiro passo mais importante. O segundo agora é continuar aprendendo. Se colocar na escola do Mestre Jesus e falar assim, Senhor, me ensina, me ajuda a ser uma pessoa melhor cada dia. E com aquilo que eu aprenda, eu posso levar outras pessoas aos seus pés. Que Deus te abençoe muito. Um ótimo dia para você. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho